Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Hoje a gente tá aqui, Gabi, no Pop House Pra mostrar tudo pra vocês Como funciona esse parque incrível Esse aqui é o maior parque de infláveis Da América Latina, Xi E eles fecharam o parque inteiro, Xi, só pra gente Por isso que estamos sem máscara Mas todos os funcionários aqui estão de máscara E eles estão seguindo o protocolo Tudo certinho, certo, Gabi? É isso aí Vocês querem conhecer todos os brinquedos aqui do parque? Não, não, a gente veio aqui pra não conhecer nada Gabi, mas se eles quiserem mesmo Eles têm que deixar o like aí no vídeo Ah, sim, é verdade Deixa o like, hein? Deixa o like agora no vídeo Porque aí a gente vai mostrar Na verdade a gente vai de qualquer jeito Mas se deixar o like no que melhor Mas vamos falar aqui, vamos esperar Isso Aí, esperamos, já deu tempo, não deu? Já deu tempo Obrigado pelo seu like Se inscreve aqui no canal também Se você ainda não é inscrito E bora conhecer o parque Nossa, falamos juntos? Nem combinamos? Nossa, a gente amou Olha isso, Xi do céu Quanta cama elástica Olha que coisa da hora Pra entrar aqui, Gabi Tem que usar uma meia especial Meia antiderrapante Pra brincar nesses brinquedos aqui Vamos dar uma rodada, Xi Vamos dar uma rodada Olha que legal Posso pular aqui? Gabi, não Olha, quase cai, gente Quase cai Xi, é muito legal Vem Eu vou também Oi, 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 oi Eu sabia que ela ia cair Caraca, gente Olha, olha isso daqui, Gabi Xii, né? Ô, Gabriel Vamos tomar mais sobre essa ideia Opa Tudo bom? Assustou, né? E aqui, Xi? Aqui, Gabi É pra brincar de queimada, sabia? É? Tá vendo? Pega a bola aí Cuidado, vou tacar devagar Vai, Xi Queimou 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 Muito legal isso aqui Gabi, consegue passar aqui? Mano, será que eu consigo? Deixa eu ver, pera Deixa eu ver Vai, Xi primeiro Passa vergonha primeiro, Xi Isso Ai Pera Vai, Xi Ai, meu Deus Muito bem, amor Tá passando vergonha direitinho Vem agora Parece que ela não conseguiu Xi, eu vou também, hein? Então vai, Gabi Xi Ó E eu ainda vou com a câmera, hein? Nossa, é bom, hein, Gabi Tá vendo, Xi? Vem aqui Agora eu pulo ali, né? Sai daí, Gabriel Como que eu chego até ali? Não sei Vou pegar a impulsa Ah, vamos ver A bobeira É agora Uh Ai, minha perna Meu Deus, deu o câimbra Socorro Não deu, né? Sabia Vem, Gabi Onde é que eu tô? Vou Caramba Caramba Ai, que da hora Que da hora Delírio Opa Quase caiu Tu vai, Gabi Vai você Eu primeiro? É Ó que eu vou, hein Vai Pula Vai Só isso? Eu não tive coragem de fazer outra coisa Mas eu vou tentar Vai, Xi Vai, garota Vai, Xi Olha como ela vem Tô bom, o cara Não é um buraco Muito bom, Xi Agora, como é que sai? Calma aí Vai dar certo, Xi Prendei o meu pé aqui Socorro Pronto Vou rodando, Xi Vai Tu vai É difícil Nunca mais sai daí agora Obrigado Vai lá, o Gabi vai Na vez dele, ó Não deu, Xi Vai tentar de novo, Gabi? Então vai É bom pra fazer exercício É Queima bastante caloria Faz bastante exercício Vamos conhecer outra parte Que é também muito legal aqui, Gabi Dos infláveis Vamos lá Gente, tem muitos brinquedos infláveis aqui, ó E a gente não vai mostrar todos agora Porque se vocês quiserem E deixar bastante comentário e like A gente pode trazer mais vídeos aqui O que você acha? Eu acho que a gente pode, inclusive, Gabriel Fazer uma batalha aqui De quem é o melhor Vocês querem uma batalha? Então deixa aí o seu like, hein Deixa nos comentários também Olha aqui, Gabi Olha esse lugar, Xi Roda comigo Roda, roda Eu vou dar porque, ó Olha que bonito Olha isso, gente Que demais Olha aqui, Gabi Aqui a gente pode batalhar no próximo vídeo Pode E aqui também, Gabi Eu acho legal, ó A gente fazer um circuito aqui De que quem for mais rápido Quem for o melhor ganha, né? Se o pessoal quiser Tá prometido, então, hein Se vocês deixarem muito like A gente vai trazer mais vídeos Deixa like aí, gente Mano do céu Olha isso aqui, gente Eu vou mirar pra vocês Não, agora vale Não, agora vale Olha, olha Sim, me caniza Gente, tive uma ideia revolucionária É mais difícil ficar em pé Já é difícil Vamos rodar? A gente ainda não fez isso, né? Não, não Nenhuma vez hoje Nossa, olha aqui, Gabi Olha isso Gente, olha o tamanho desse circuito Não, não, o circuito é muito gigante É enorme, enorme, Gabi Olha isso aqui Olha, você passa por fora, Siri Olha, o pessoal vai rápido Porque eles são profissionais Eles são, Gabi Eles são acostumados A gente não é muito Nossa, olha isso Não vou Nossa, eu vou Olha que legal aquilo Uau Quase Quase eu não surto Nossa Que legal Cheguei Ai, minhas costas Ai, meu lombar Gabi, Gabi Ih, tô afundendo Tá pra afundar Gabi, eu tô morrendo já Gabi, cadê você? Eu já tô aqui faz tempo Onde eu já tô? Você chegou aí Eu sou mais rápida que você Meu Deus do céu, Ben Uau Uau Que isso? Uma maneira diferente De escorregar Tem que subir Tem que subir? É de um pro outro? É É agora, hein, Xi Vai Vai, Gabi Deixa comigo Deixa Vai 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 Acho que não valeu, não, isso aí Claro que valeu Não valeu Subiu Consegui Consegui Derrubar a parede Derrubar a parede Derrubar a parede Derrubar a parede Um, dois, três, um, três, um, dois, três Gente, o pessoal aqui é muito animado e eles mostram todo o percurso pra você Eles estão muito noido, gente Eles estão muito em forma Subiu? Muito, muito em forma Olha isso, ó Vou fazer igual eles, vamos mostrar como se faz Parece fácil, né? Mas não é Quer ver, ó Vou provar Até que ele conseguiu Parabéns, Gabi Agora desce Mas, gente, desce igual E é isso, pessoal Tem muitas outras coisas aqui E, ó, vou te falar Venham preparados Água, meia, roupa confortável Porque, Gabi, fala aí Ó, o Gabriel tá suando, gente Não tá conseguindo falar Não tá conseguindo falar A vista tá ficando escura Deixa que eu finalizo aqui, Gabriel Se você gostou e quer que a gente volte aqui com desafios aqui nesse parque Não esquece de deixar o seu like Peraí Eita Não esquece de deixar o seu like Isso, o like é importante Escreve aí nos comentários que vocês querem que a gente volte aqui Isso, isso Com certeza, gente Fala que a gente se vê no próximo vídeo, Gabi A gente se vê, se eu sobreviver No próximo vídeo Tchau 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 Tchau